Viva! Bem-vindos a mais uma entrevista de Acréscimo. Hoje connosco temos Ana Sofia Augusto, que é doutorada em Biologia na Especialidade de Ecologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e colabora também com o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Climáticas da Universidade de Lisboa. Bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós se calhar começaríamos pelas áreas de investigação a que se dedica. Muito bom dia, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito para estar aqui, muito obrigada. É sempre bom termos a oportunidade de poder falar sobre o nosso trabalho e de alguma forma tentar educar as pessoas e tentar transmitir o que temos vindo a fazer e para o que temos vindo a trabalhar. Como disse, eu sou doutorada em Biologia, na Especialidade de Ecologia, mas o meu tema de doutoramento esteve sempre ligado à questão da poluição atmosférica. Sempre ligado, e principalmente à questão dos compostos persistentes, dos compostos orgânicos persistentes. São compostos que existem na atmosfera em concentrações muito reduzidas e, portanto, na altura, em que eu fiz o doutoramento, havia uma grande dificuldade em medir estes compostos nas nossas amostras de ar. Então houve necessidade de criar estratégias alternativas para conseguirmos medir esses poluentes. E, então, comecei a utilizar organismos vivos para poder ter uma noção das concentrações destes poluentes no meio ambiente. Comecei, então, a usar os ricanos, que são simbiosos entre fungos e algas, que têm uma característica muito particular, que é o facto de que eles não têm raízes, têm apenas umas resinas que lhes permitem fixar a sua substrato, e dependem totalmente da atmosfera para a sua nutrição. E, portanto, juntamente com todos os nutrientes que absorvem da atmosfera, absorvem também todos os poluentes que existem no ar. E, portanto, na altura, analisando estes organismos, nós conseguimos perceber quais é que eram os locais em que tínhamos maior concentração dos tais poluentes orgânicos persistentes. Na altura, foquei muito na casa das dioxinas e furanos. E, nessa altura, também havia um grande interesse para a cultura extra-portuguesa. Eu lembro-me de ter participado num projeto, na altura em que havia uma indústria que queria começar a fazer co-inceneração de resíduos perigosos aqui em Portugal, uma indústria localizada num parque natural. E, na altura, o que nós fizemos foi fazer um background primeiro, portanto, analisar a concentração de dioxinas que havia no ambiente, e depois da indústria começar realmente a fazer a co-inceneração, continuámos a fazer o follow-up para tentar perceber se a indústria estava realmente a introduzir estes compostos no ambiente. E, portanto, foi mais neste tipo de abordagem que eu fiz o doutoramento e que o meu estudo começou a tomar forma. Depois do doutoramento, começamos a começar pela parte do impacto da poluição na saúde humana e tentar perceber de que forma é que as populações podem ser afetadas, não só pelas dioxinas e furanos, mas também por outros compostos orgânicos, como os hidroquinetos aromáticos policiclos e também compostos metálicos. E, basicamente, tem sido este o meu estudo. Ultimamente, desde 2017, houve um grande interesse, na minha parte, em relação à questão dos incêndios forestais. E foi justamente com os incêndios de 2017 que comecei a entrar mais a fundo na questão dos fogos forestais, porque nós sabemos que incêndios libertam para a atmosfera elevada as concentrações poluentes, inclusivamente estes poluentes que eu já estudava, portanto, os poluentes orgânicos persistentes e poluentes orgânicos pláteis. E, portanto, havia todo o interesse de tentar perceber de que forma é que nós podíamos estar a ser afetados pelos poluentes que são emitidos pelos fogos e que são, muitas vezes, subvalorizados. As pessoas tendem a dar muita importância aos impactos diretos dos incêndios forestais e negligenciam um bocadinho os efeitos a longo prazo. Era exatamente aí que eu queria pegar, nesse aspecto. Este ano foi publicado um estudo, que é a primeira subscritora, exatamente sobre a deslocação, digamos assim, dessas partículas poluentes decorrentes dos incêndios de 2017, que, aliás, deu origem a um artigo no Semanário Expresso. E era exatamente sobre essa área que eu lhe queria questionar. Como é que foi feito esse seguimento, neste caso a longas distâncias, não é? Já que essas partículas se deslocaram entre países. Como é que foi feito, de facto, esse seguimento? Pois, de facto, esse ano de 2017 foi um ano bastante atípico, não é? Acho que vai ficar na memória de todos os portugueses o impacto que estes incêndios tiveram na vida, portanto, na vida das pessoas. Nós, durante esse ano, tivemos dois episódios muito problemáticos. Foi o episódio de Pedro Alvão Grande, portanto, foi no mês de junho, em que houve uma série de mortes diretas. E depois tivemos outro episódio, que foi aquele que nós estudámos nesse estudo que se referiu. Foi o episódio em outubro de 2017, portanto, numa época em que a época de fogos já estava oficialmente fechada. E, portanto, o país não estava de todo preparado para lidar com fogos, com fogos daquelas dimensões que nós tivemos. Portanto, nessa altura nós tínhamos, foi uma altura depois de um verão muito quente e muito seco. Durante esse mês de outubro nós tivemos um fenómeno, que não é assim tão incomum, mas que naquele ano teve uma particularidade muito especial. foi que nós, durante alguns dias do mês de outubro, fomos atingidos pelo eixo furacão, portanto, uma tempestade tropical. E é comum nós termos atingidos por tempestades tropicais, mas naquele ano tivemos o azar, vá, de ter sido provavelmente a tempestade tropical, que mais a leste chegou, com a intensidade com que chegou. E, portanto, aquilo provocou o efeito de ventoinha nos fogos, e fez com que o rame dos fogos ganhassem intensidade, e que as emissões, portanto, a pluma de fumo dos nossos incêndios fosse arrastada por toda a Europa. Ao mesmo tempo que arrastou o fumo dos nossos incêndios, também arrastou as poeiras do norte de África, e, portanto, toda a Europa foi atingida por uma nuvem de partículas provenientes dos incêndios. Deixa-me só referir aqui a questão das partículas, porque, no fundo, nós seguimos feias partículas. Portanto, quando nós temos um incêndio florestal, há liquidação de uma série de poluentes para a atmosfera. Portanto, todos os produtos de combustão, nos quais são o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, os óxidos de açoto, o dióxido de enxofre, também temos o composto orgânico de estoláteis, mas também temos uma elevada concentração de partículas, que nós chamamos PM, do inglês, Particulate Matter. As partículas, normalmente, nós distinguimos-las ou classificamos-las de acordo com o seu tamanho. E nós estudámos especificamente os PM10, que são partículas com um diâmetro inferior a 10 micrómetros. Foram essas as partículas que nós estudámos. Como é que nós seguimos ao fumo dos incêndios? Fomos usar imagens de satélite. Portanto, através das imagens de satélite que nós tivemos acesso, nós conseguimos perceber a cada dia do mês de outubro e a cada seis horas para onde é que a pluma de fumo dos nossos incêndios estava a ir na Europa. Então, fomos seguindo exatamente onde é que a pluma estava a ir. Ao mesmo tempo que fizemos isso, fomos às estações de neutralização da qualidade do ar que existem no território, que era a nível de Portugal. Também fomos ver as estações de neutralização da qualidade do ar do Reino Unido, de França, da Bélgica, portanto dos países da Europa que foram afetados pelos nossos incêndios. É para tentar perceber se a pluma, ao passar por aquele país, se estava a ter algum efeito na poluição que estava a ser depositada, portanto nas partículas que as pessoas estavam a respirar. Basicamente foi isso que nós fizemos. E realmente nós conseguimos perceber que, portanto, a nível de Portugal, praticamente todo Portugal ficou afetado por um pico na concentração dessas partículas, portanto na quantidade de partículas. No caso do Reino Unido, também, durante alguns dias, no mês de outubro, eles tiveram realmente um pico também na quantidade de partículas. Pico esse que foi resultante dos nossos incêndios. E, portanto, é impressionante. Para nós foi impressionante tentar perceber, ou tentar vermos, o efeito que aqueles ventos daquela tempestade tiveram para fazer arrastar, portanto, toda aquela pluma dos nossos incêndios para a Europa. Um fenómeno até recorrente agora, quer dos incêndios da Austrália, quer da Califórnia, quer da própria Amazónia, não é? De facto... E os incêndios têm uma dimensão muito superior, e claro, e também é o mesmo efeito, portanto. E era importante, de facto, conhecer que consequências é que tem para a saúde humana. E foi esse aspecto que, enfim, que surtiu o maior efeito do estudo realizado, não é? Sim. Isso foi sempre uma curiosidade que nós tivemos, de tentar perceber o impacto que isto ia ter a nível da saúde humana. E o que nós fizemos foi, durante esse mês de outubro, tentámos perceber se, durante os períodos em que as populações tiveram expostas a esses picos de partículas, se tinha havido alguma alteração na mortalidade normal da população para a época. E então fomos comparar, portanto, a exposição da população normal às condições normais de concentração de partículas, porque estas partículas são emitidas, não só, evidentemente, nos fogos forestais, mas existem todo um outro conjunto de fontes emissoras destas partículas, fontes antropogénicas, portanto, nós temos fontes industriais emitindo estas partículas para a atmosfera, temos fontes urbanas, como o tráfego, por exemplo, e, portanto, as pessoas normalmente são expostas a uma determinada concentração de partículas. Quando vieram estes fogos houve realmente aqueles picos e nós quisemos saber que variações é que nós tínhamos na mortalidade, se realmente aquilo teve efeito ou não na mortalidade das populações. E, portanto, foi isso que nós fizemos, olhando para Portugal, portanto, a cada dia do mês de outubro, para Portugal e para cada distrito em separado, e tentámos perceber isso. E realmente nós conseguimos estabelecer uma associação entre o aumento da exposição a essa concentração de partículas e a mortalidade. Portanto, nós chegámos, portanto, por cada aumento de 10 microgramas de partículas por metro cúbico de ar, face ao background normal, nós pudemos constatar que houve um aumento na mortalidade por todas as causas, claro, exceto as causas externas, como acidentes, envenenamentos e esse tipo de mortes. Tivemos um aumento na mortalidade total de 0,89% e na mortalidade, especificamente por causas cardiorrespiratórias, um aumento de mortalidade na ordem dos 2,34%, o que é relativamente significativo. O que se passa com a exposição das suas partículas é que, portanto, são partículas que entram no nosso sistema respiratório, quanto mais pequena for a partícula, mais funda ela entra nos pulmões e, portanto, as partículas mais pequenas podem, inclusive, passar para a corrente sanguínea. E, provavelmente, nós temos todas aquelas pessoas que já têm doenças crónicas e que já têm outras patologias associadas, quando expostas a esta elevada concentração de partículas, têm o seu estado de saúde agravado. E é justamente, estes picos de partículas, justamente, têm efeito nesse sentido. Portanto, mais diretamente relacionadas com as doenças respiratórias, crises de asma que são intensificadas por exposição a estas partículas, e, também, por questões de coração, portanto, de questões cardiovasculares. Então, foi mais evidente nos distritos afetados pelos incêndios, ou diretamente afetados pelos incêndios, ou houve uma... Enfim, necessariamente teve a ver com a deslocação da polma, não é? Em Vigiluel. Portanto, distritos em que, supostamente, não foram atingidos diretamente pelas chamas, tiveram alguma mortalidade associada depois ao efeito do fumo. Será isso? Sim, sim, sim. A questão é justamente essa, é que nós aqui temos efeito, não só nas populações que estão, portanto, perto das chamas, mas também temos efeito nas populações que estão a grandes distâncias. É isto que, até à data, ainda não se deu a devida atenção. Neste caso específico de 2017, nós observámos um... Portanto, os distritos mais afetados foram os distritos de Leiria e de Lisboa. Leiria foi o distrito em que a concentração de partículas realmente foi maior, que é evidente, porque foi no distrito em que grande parte dos incêndios ocorreu, não é? No caso de Lisboa, é um distrito que tem uma elevada densidade operacional, tem muitos habitantes e, portanto, temos muita gente exposta a um aumento de partículas. E, portanto, em termos de mortalidade, nós vamos ter, portanto, o maior número de mortos, porque temos mais gente exposta. Sim, mas Lisboa também foi afetado pelo aumento das partículas e, basicamente, todos aqueles distritos periféricos, a Leiria, foram muito afetados por esse aumento de partículas. Distritos mais distantes em Portugal também foram afetados, mas menos, não com tanta gravidade. Aqueles mais afetados foram realmente Lisboa, Santarém, Castelo Branco, o distrito de Setúbal também, Évora, e, de mais para cima, o distrito de Tarver também foi muito afetado. Portanto, alguns deles foi mesmo, estava mesmo na transição, portanto, na trajetória da pluma. É curioso o dado relativamente a Lisboa, de facto, porque não era, não, eu, pelo menos, não suspeitava, imaginava que os distritos mais a norte do distrito de Tarveria fossem os mais afetados, e a área metropolitana do Porto, enfim, também tem uma elevada, a área de Porto e de Braga também tem uma elevada densidade operacional, mas é curioso o facto de Lisboa ter sido afetada, ou ter sido tão afetada, obviamente, que estamos a contar, como disse, com uma elevada densidade operacional. É curioso que nós aqui pensamos que não se arde lá longe, não é, e que, pelo menos, quem vive aqui na área metropolitana de Lisboa, que não está sujeito ao impacto dos incêndios. Estamos a falar aqui da poluição atmosférica, mas podemos falar também da poluição no meio hídrico, não é, enfim, seria outra discussão. Sim. Júlio Augusto, eu agradeço-lhe imenso esta sua colaboração, penso que a mensagem ficou clara, temos que dar, eu não sei se eventualmente quer sugerir alguns aspectos a ter em conta no futuro para evitar que, enfim, que estes danos tenham a dimensão que têm tido. A questão de tentar, portanto, de controlar os incêndios, isso já me transcende, não é? Mas em questão da proteção das populações, é importante transmitir a mensagem às populações, que mesmo as pessoas que vivem longe do incêndio, que não estão a ver as chamas, tenham a noção de que os poluentes que vêm dos esforços forestais, atingem o país todo, e portanto as pessoas têm que se resguardar em casa, fechar as janelas, evitar sair à rua durante estes períodos em que nós temos aquele aumento de poluentes na atmosfera, extremamente importante que façam isso, porque geralmente as pessoas não fazem, não sabem, as pessoas não sabem que existe, que podem estar em perigo, vá, saindo à rua durante estas épocas, portanto é importante instruir bem as populações e transmitir esta mensagem. Eu acho que isto é o mais importante. Na questão de... Apesar de estarem distantes, exatamente. Mesmo pessoas que estejam a quilómetros de distância do fogo. Aliás, neste trabalho nós vimos, se as pessoas do Reino Unido estiveram afetadas, se houve um aumento de concentração de poluentes nos outros países da Europa, imaginemos em Portugal, muito mais ainda, apesar de não estarmos a ver com os nossos próprios olhos. Em cenas como este, no 2017, prevê-se que possa ocorrer com mais frequência, em virtude da questão das alterações climáticas. Portanto, tempestades como esta, que nós tivemos em 2017, estes focos estão previstos que ocorram mais vezes. E nós pouco podemos fazer, não é, em relação a essas tempestades. Mas temos que estar alertas, o país tem que estar alerta para isso. Agradeço-lhe imensa a atenção e a disponibilidade para esta entrevista. Como disse, penso que a mensagem ficou muito clara. Desejo, enfim, um bom fim de semana. E a todos que nos assistiram, enfim, ficamos a aguardar a nossa próxima entrevista de Acreche. Muito obrigado. Obrigada.